Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário e aqui nesse canal eu estou com o objetivo de ajudar o máximo de pessoas a faturarem na internet através de sites e aplicativos meu objetivo aqui é realmente mostrar aquilo que funciona, aquilo que vai colocar dinheiro no seu bolso de forma rápida e eficaz galera, nesse vídeo aqui eu vim te trazer um novo aplicativo aí para você ganhar dinheiro através do Paypal detalhe, você vai ganhar dinheiro em dólar apenas para você jogar, esse aplicativo aqui promete muito para o ano de 2022 é um aplicativo bem parecido com outro aplicativo que eu já utilizava aqui, que eu já fiz vídeos para vocês aqui no canal e eu já fiz prova de pagamento, inclusive um aplicativo muito bom, esse aqui é bem parecido, vocês vão ver que o jogo é praticamente a mesma coisa porém é inédito, eu ainda não tinha trazido vídeo desse aplicativo aqui no canal, então eu resolvi hoje começar a gravar esse vídeo aqui para vocês, beleza? então a única coisa que eu vou te pedir na sequência é que você se inscreva no canal, se você for novo aqui tem um botãozinho vermelho aqui abaixo, você clica, se inscreve, tem um sininho do lado, ativa esse sininho para você receber as notificações todos os dias eu estou tendo conteúdos similares a esse daqui que você vai assistir logo na sequência também que você deixe um like nesse vídeo e assista o vídeo até o final porque é importante, tudo que eu vou te explicar aqui é importante para você entender o funcionamento correto do aplicativo, como que você vai ganhar dinheiro com ele de fato, beleza? então sem mais delongas, vem aqui comigo que eu quero te mostrar o tutorial completo desse aplicativo aqui na frágica, bora lá? bom meus amigos, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular, esse daqui é o aplicativo Knife Hit esse aplicativo aqui é extremamente parecido com o aplicativo que eu já trouxe aqui no canal chamado Loot Knife Fruit Spear um aplicativo que eu já recebi pagamentos e trouxe provas aqui no canal e esse aplicativo também eu já vi outros youtubers aqui falando a respeito dele e parece ser muito bom e eu vou começar aqui do total zero com vocês o primeiro passo, obviamente, é você fazer o download eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo o link para você baixar é só você clicar e baixar, ele está disponível lá na Play Store e aí assim que você fizer o download, você tem que fazer o seu login utilizando ou o seu Facebook ou a sua conta no Google essa mesma que você utiliza aqui para deixar comentários abaixo dos vídeos você pode estar utilizando para alugar dentro do aplicativo e é exatamente isso que eu vou fazer, utilizar a minha conta no Google e aqui vai ter uma recompensa logo de cara de check-in para você coletar vou coletar aqui meus primeiros 40 pontos e aí você vai colocar o código de convite você vai estar ganhando 100 pontos aqui por colocar o código de convite de alguém o meu código de convite vai estar aqui na descrição do vídeo quando você pegar o seu código de convite, você baixar o aplicativo e você pegar o seu código, você também pode colocar aqui abaixo nos comentários para que a galera utilize também o seu código e assim todo mundo se ajude todo mundo ganha pontos juntos, beleza? Então vamos lá vou começar o jogo, vou clicar aqui no Play e vocês vão ver que é bem simples você simplesmente tem que arremessar essa faquinha nesse tronco até você conseguir destruir ele completamente então o nível ele vai ficando mais difícil cada vez que você vai passando obviamente, no começo é bem fácil e vocês vão ver que ele vai ficando difícil, olha só aqui a gente já vai ter uma dificuldade um pouquinho maior porque ele se movimenta para um lado, para o outro e se você acertar a faca aonde você já acertou ela na primeira vez você vai perder o jogo é importante que você arremesse sempre nos espaços vazios olha só, acabei de concluir esse nível então acabei de ganhar aqui mais 21 pontos se você quiser multiplicar essa recompensa por 2 basta você clicar aqui em More e assistir um anúncio e aí você vai estar multiplicando seus pontos eu recomendo porque assim você vai conseguir mais pontos no meu caso aqui, para a gente não perder tempo eu vou clicar em Next Level e vou dar continuidade aqui no joguinho vamos lá reparem que vai ficando mais difícil, que você vai precisando jogar um pouco mais de armas para você conseguir destruir o tronco assim que você passa os níveis então vai ver que ele dá uma travadinha aqui que é justamente para tentar enganar a gente então você tem que tomar cuidado aqui para, olha só acabei perdendo se eu quiser continuar aqui eu assisto um anúncio se eu não quiser eu volto para o início então aqui eu vou voltar novamente lembrando que esses aplicativos aqui você tem que ficar jogando por algum tempo para que apareça a opção de você fazer retiradas aqui dentro do aplicativo aqui abaixo você vai encontrar a opção de ofertas aqui você vai encontrar a parte do convite olha só aqui onde você vai ter o seu código então nessa parte aqui você vai ganhar até 1200 pontos para cada amigo que você convidar aqui dentro do aplicativo mas para aparecer a opção de retirada você tem que ficar jogando um pouquinho e essa opção ela vai aparecer depois então deixa eu jogar novamente aqui passar um pouquinho mais de tempo aqui mostrar mais para vocês aqui como é que funciona vamos lá tentar passar mais alguns níveis né eu já estou com 47 pontos aqui dentro do aplicativo pessoal esse boss level aqui é um pouquinho mais difícil olha só, já errei aqui vamos novamente, jogar novamente, vamos jogar novamente então vou continuar jogando olha só, vou para o boss level novamente esse aqui você tem que tomar cuidado porque ele realmente é mais difícil do que os outros errei novamente é um pouquinho difícil tem que se concentrar para você conseguir realmente passar a fase porque ela vai ficando difícil começo é bem facinho você consegue com muita facilidade aqui passar no começo continuar aqui boss level novamente olha só, consegui passar então coletei mais pontos aqui vou passar para o próximo nível já consegui mais pontos já estou com 53 pontos olha só ah cara, ele fica indo e voltando toda vez que você vai passando de nível vai ter algumas pegadinhas a mais vou clicar aqui para assistir o anúncio para a gente dar continuidade de onde a gente parou então vou pular esse anúncio aqui depois eu volto com vocês então vamos lá pessoal continuar de onde a gente parou vamos tomar cuidado aqui agora olha só deu certo boss level novamente esse boss level aqui é difícil ah, não consegui perdi novamente perdi novamente não vou continuar não já cansei já então assim galera eu queria mostrar para vocês as opções de resgate que você vai ter dentro do aplicativo porém se eu continuar com o vídeo aberto aqui jogando até aparecer a opção de resgate para mim vai ficar um pouco longo esse vídeo então depois eu venho aqui e gravo um novo vídeo para vocês mostrando a prova de pagamento tudo certinho mas você não precisa se preocupar geralmente você joga aí uma meia horinha uma hora e a opção de resgate ela já aparece aqui para vocês resgatarem o dinheiro de vocês diretamente no Paypal beleza? bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado do conteúdo tenham gostado desse joguinho aí está muito legal recomendo demais logo mais vou trazer outro vídeo com esse aplicativo aqui trazendo a prova de pagamento mostrando para vocês as opções de saque tudo certinho então esse vídeo aqui como era o primeiro como era só para apresentar o aplicativo para vocês está de bom tamanho porém eu prometo para vocês que eu estou voltando aí depois trazendo um conteúdo mais detalhado a respeito desse aplicativo então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo um forte abraço fiquem com Deus e até a próxima